Galera, seguinte, antes de tudo, antes de partir pra gameplay com a nova heroína, eu gostaria de falar a vocês que nesse vídeo aqui teremos sorteio! Olha só o sorteio de uma skin pra vocês. A skin é de qualquer herói, você vai escolher. O preço da skin é de 499 tickets, tá bom? Então escolhe qualquer skin nesse valor 499 tickets pra você tá ganhando. Jeff, como é que eu faço pra participar do sorteio? É muito fácil, cara. É muito simples, jovem gafanhoto. É só você tá inscrito no nosso canal, coisa que você já deve ter feito, se ainda não fez, clica aí, inscrever-se e ativa as notificações no sininho pra ser notificado quando tem vídeo novo. É muito importante que você se inscreva no canal, tamo chegando aí aos 100 mil inscritos. E eu conto com a força de todo mundo aí pra gente chegar lá. O D.C. faz a campanha lá dos 50 milhões, né? É a força dos 100 mil. Vamos lá, bora chegar aos 100 mil inscritos. Então inscreva-se no canal e clica no joinha. Esse vídeo aqui precisa chegar a mais de mil likes. Mais de mil likes. Não só pela qualidade de vídeo que eu tô trazendo pra vocês dessa vez, mas também por conta do sorteio. Então bora bater mil joinha. Se inscrever, clicar no joinha. Show de bola. Feito isso, você já tá aí apto a estar participando. E pra participar, é só comentar aí no chat. Aqui nos comentários aí. Comenta o seu nick da forma exata que tá no jogo, tá bom? O nick da forma certinha. Se tiver errado, você perde a skin. Seu nick da forma exata que tá no jogo. Comenta aqui abaixo nos comentários. E também... É, só não vai comentar no like, né, velho? E também dá um espaço. Coloca um tracinho. Aí você coloca o nome do herói e a skin que você quer, tá bom? Deixa isso bem claro e confirma se a skin é desse valor de 499 tickets. Na próxima vez, farei um sorteio com a skin um pouquinho mais cara pra vocês, beleza? Mas dessa vez é 499 tickets. Então é isso, galera. É só se inscrever no canal, clicar no joinha e comentar o seu nick da forma exata que tá no jogo e a skin que você quer. Quem for o ganhador, eu vou mandar um pedido de amizade dentro do jogo. E mandar a skin pra vocês. Ah, e se liga. Eu vou revelar quem foi o ganhador no nosso Instagram. Então se você quer saber se você ganhou a skin, beleza? É só seguir aqui no Instagram. Segue a gente no Instagram, beleza? Nosso Instagram é esse que tá aparecendo aqui na tela pra vocês. Que é Jeff Oliver YT. Jeff Oliver YT. Vamos direto pro vídeo agora porque, papai, foi bravo. Vamos embora, pai. Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, é o seguinte. Hoje trago para vocês uma gameplay com a nova heroína do Arena of Valor. Que é a Veres, meu parceiro. Isso aí, galera. Hoje a gameplay vem diferente pra vocês. Tô gravando em off, tô gravando com o sistema totalmente diferente. E a qualidade está simplesmente sensacional, cara. Eu tô trazendo pra vocês o melhor que eu posso oferecer. Eu gostaria de um feedback de vocês no comentário sobre a qualidade. A partida tá começando? Começando agora. Comenta aqui abaixo sobre o que você tá achando aí da qualidade. O jogo iniciou. E clica o dê no joinha, cara. Vamos bater mil likes nesse vídeo. Galera, é o seguinte. Eu queria jogar com a Veres na solo lane. Achei ela melhor naquela lane, cara. Mas, infelizmente, a galera pegou as lanes lá. O que sobrou foi jungle, cara. Porém, eu quero mostrar essa heroína pra vocês, independente da posição. E como eu sou um main jungle, então eu posso me virar bem aqui. Mesmo jogando numa posição que eu acho que não é a melhor entre as possibilidades pra ela, cara. Porém, eu ainda tenho que testar isso, né? Talvez essa partida vai me provar que ela realmente é boa nessa lane aqui. É boa na jungle, parceiro. Bora lá. Bom, como é que funciona essa personagem, Jeff? Ah, ela é uma personagem corpo a corpo. Ela tem uma passiva que é absurdamente forte. A passiva dela é baseada em stacks, cara. Isso aí. Você vai conseguindo stacks dando ataque básico ou utilizando uma skill. Você precisa de quatro stacks pra utilizar a sua passiva. E, cara, a passiva dela é simplesmente sensacional. Vocês estão vendo aí que ela tem... Vamos maximizar o que é aqui, cara? Vamos maximizar a primeira skill dessa vez? Vocês estão vendo aí que ela tem uma barrinha branca, não é isso? Essa barrinha branca, sempre que completa quatro, ela dá esse ataque aí em formato circular, causando esse dano absurdo. É muito dano. Porém, você tem que concentrar pra não errar essa skill. Como assim, Jeff? Jeff, tá vendo a área que fica azul, ó? Observa. Essa é a área de dano, tá bom? Então, o alvo tem que ficar por ali. A velha de usar adversário já foi morta ali, hein? Então, você tem que concentrar em acertar esse dano aí no alvo. Se você estiver jogando contra ela, aí você tem que tomar cuidado aí pra não ficar nessa zona. Se afastar totalmente. Espera aí, deixa eu ver. O áudio tá muito alto, galera. Perdão. Agora o áudio tá legal. Tá bom. Tá no naipe. Bom, vamos descer. Olha como saiu o cara dali, meu Deus do céu, velho. Vamos descer aqui, porque o dragon já vai surgir. Vamos ajudar ali naquela lane, porque até o ano a gente tá pressionando um bocado. O nosso ADC foi base. Então, vamos ajudar aqui. E aí eu tento fazer alguma coisa. Vamos ficar aqui no matinho. Esperar uma oportunidade pra tentar, pra poder aí tá pressionando. Eu tive que recuar aqui, porque eu iria ficar cercado. Mas agora dá pra pressionar um pouquinho. Opa, dois. Dois pra conta, pai. Boa! Quase tripocu o meu, hein. Vocês viram como ela é forte, né? Vocês viram como ela é forte. Eu acabei errando ali um pouquinho as skills. Mas tava difícil, pois tava no corpo a corpo, cara. Mas já deu aí pra mostrar o poder da Veres, cara. Eu consegui pressionar ele de forma sensacional. Agora é só levar aqui rapidão. Pronto. Quando eu estou muito próximo ao alvo, eu acabo errando a skill, cara. Não tem jeito. Tento me afastar, mas se eu tiver colado realmente, aí eu vou acabar errando, como foi esse caso. E o que eu posso fazer pra isso não acontecer? Na hora do quarto stack, se afastar. Os dois já se afastam, tá vendo? Então tem que observar isso a todo momento. Como é uma das minhas primeiras partidas, eu ainda estou me acostumando com a personagem. Acabo não fazendo isso toda hora. Mas bora começar a prestar mais atenção. Pra não errar mais e se afastar na hora certa. Porque, cara, a passiva dela é o ponto forte. Então você tem que usar isso aqui da melhor forma possível, cara. Galera, eu vou retornar. Eu vou lá embaixo. Porque essa Teoana está botando muita pressão nessa Violet, cara. Eu preciso ir lá e matá-la. Pronto, matamos aqui. Ô, ô, Lumbu ali, Lumbu ali. Tem que matar esse cara, velho. Tem que matar esse cara. Ele está por aqui, hein. Ele vai estar no mato aqui, galera. Nossa senhora, pra onde é que foi esse Lumbu, velho? Nossa, caiu fora bonito. Caiu fora, galera. Ele vazou daqui. Bom, vamos lá. Ali por cima, tá tranquilo. Vamos só farmar por enquanto, galera. Bom, a sua segunda skill, ela tem uma espécie de puxão. Vai lembrar um pouquinho a mina aí. Mas não é tão igual assim. Porque ele é puxão e ao mesmo tempo empurra, tá ligado? Você pode puxar os caras pra você, mas você também pode afastá-lo. Isso, consegui eliminar aqui. Agora eu tenho que vazar daqui, velho. Tô quase morto. Nossa senhora, eu perdi a oportunidade de fazer o Double Kill lindo. Eu acabei me afastando muito, não acertei a passiva, galera. Eu teria feito, cara, um puta Double Kill ali, velho. Um puta Double Kill, cara. Acabei não conseguindo realizar isso como deveria. Mas, cara, nossa, eu tô gostando muito da Veres. E já tô mudando de ideia. Ela é boa sim na jungle, cara. Ela é boa sim na jungle. Ela é uma personagem muito forte pra ficar presa em uma só lane. Ela tem que participar de tudo. Bom, eu não posso ajudar a Mulher Maravilha agora ali. Mulher Maravilha tá perdendo o jogo? Não, não. Ela tá bem. A Veres matou alguma vez já? A Veres não matou. A adversária tá 0 barra 3, cara. Tá sofrendo um pouquinho. Bora garantir esse dragon aqui. E aí a gente vê o que faz. Gastei todos os skills. Tem que tentar levar o... Não, não, não. Reseta, cara. Porra, a Vale de Sabia que o Pará tava focando ele, velho. Aê, deu pra levar, deu pra levar. Pronto. Matamos. Aqui ficou pra mim, né? Pô, mas também causeu dano todo. Tinha que ficar mesmo, né, velho? Pô, a Veres conseguiu a eliminação lá, velho. Coloca essa torre aí, parceiro. Aê, consegui uma eliminação aqui. Perdemos a torre de lá, mas levamos aqui também, então tá tudo certo. Ah, não tive range pra isso. Cara, isso aqui vai dar muito ruim. Tô sentindo que vai dar ruim. Bora recuar só, cara. Recuar, 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 recuar. O jogo tá um pouquinho complicado, galera, mas vamos vencer. Vamos vencer. Eu só tenho que ajudar mais as slimes, cara. Eu ajudei bastante a bot. Já garantiu o quê? Dois dragons? Foi isso? Foi isso? Dois dragons? Vamos tentar levar um pouquinho mais. Nossa, ela é muito rápida pra fazer a jungle com essa passiva, cara. Qual é, Jeff? Ela é boa na jungle sim, cara. É boa na jungle sim, galera. Ah, eu não mostrei minhas builds pra vocês dela, né? Vou mostrar daqui a pouco. Deixa eu só pegar o blue, porque os caras vão avançar tudo pra essa minha jungle, cara. Eu ajudo a equipe. Deixa eu pegar o blue antes. Pronto. Tem que vazar, tem que vazar, tem que vazar. Morri, 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 morri. Vai puxar. Não, ela errou. Consegui fugir, galera. Deu ruim ali. Matei a Théo, mas a resta da equipe tá sofrendo muita pressão. Eu não quero perder esse jogo, cara. Eu não quero perder esse jogo, mas a equipe realmente tá sofrendo, cara. Tá sofrendo. Tentar ajudar ali? Não, não. Vou tentar ajudar ali em cima. Vou pegar essa velha deles, cara. Mas ela tá correndo de mim. Ela não quer peitar, velho. Boa, na hora certa, garoto. Matei. Meu frag tá 7 barra 1 nesse momento, galera. Fino do fino com velha, hein? 7 barra 1. Não tô fazendo a melhor play dela. Tô errando algumas passivas, sim. Mas tá dando pra mostrar o potencial desse personagem aí, que é sensacional, cara. Realmente muito forte. Muito dano, principalmente com essa build. Ah, eu não mostrei a build, né, galera? As builds que eu tô utilizando, essa aqui é a jungle secundária e aquela ali é a da lane. Eu só mudei o manto de raí pelo ladrão de almas, beleza? Quem quiser ver de novo aí, só dá um replayzinho pra não ficar muito tempo ali parado. Bora jogar, parceiro. Bora farmar aqui, ficar um pouquinho mais forte. Pô, o Morin tá nível 12 já, velho. Agora sim que eu peguei nível 12, velho. Ah, também eu não tô farmando tanto, né, galera? Não tô farmando tanto, pô. A galera tem que recuar aí, velho. Preciso farmar um pouquinho nesse game, velho. Não farmei quase nada. Bom, galera. A skill dela, quando o alvo tá muito longe, ela vai puxar, tá bom? Eu falei sobre a segunda skill, mas não expliquei como funciona. Pô, os caras tão brigando, eu tenho que ir lá ajudar. É, consegui matar dois, galera, mas acabei morrendo. Porém, deu espaço pra equipe levar mais. Vai, velho, corre, minha filha. Não correu, não correu, não correu. Não agressivou como deveria. Bom, só faça a torre aí agora. Foi bacana agora a jogada. Eu consegui pressionar um bocado ali. Levamos dois e a equipe agora tá levando os objetivos. Só com frag 9 barra 2, que é isso, carregando o fim, né, papai? A vera dele tá 3 barra 5, cara. Ela começou com romp fileira na lane. Eu não recomendo, não. Bota o manto de ralar que dá bom, meu parceiro. E também fez garra de papini. Também não recomendo pra ela, não. Quem quiser fazer, que faça. Mas eu não recomendo, realmente não recomendo. Bom, bora lá, galera. Simbora. Eu poderia ter feito um pouquinho mais ali naquela TF, mas já tá bom. Duas eliminações. Talvez poderia ter sido ali um triple kill, quadra kill, não sei. Bom, vamos lá. Ela tá bem forte agora. Já tô com quantos itens na build? Só três e tá forte assim? Meu amigo, tá quebrado! Não, só três e tô forte assim? Ah, meu parceiro. Olha isso, véi. Tô ignorando a torre pro cara, véi. Nossa senhora, não deu. Meu Deus do céu. Nossa senhora, meu Deus do céu. Olha esse menino, como é que vai esse jefe. Fala aí, meu Deus do céu. Olha que foi entre as torres. A torre não tinha caído antes da minha pressão ali, cara. Conseguindo matar não só a Veras, que tava por ali, mas também maté a Tawana junto, cara. Olha o dano das minhas skills em cima dos caras, véi. Tá absurdo, cara. Tá simplesmente absurdo, véi. Bora, pega esse dragon aí, cara. Pega esse dragon aí, véi. Tem um monte de gente aí, véi. Ah, só resetaram. Tão na vantagem de dois mortos. Pô, para e pensa, véi. O tanque tá lá em cima. O jungle tá lá em cima. Pega esse dragon, cara. Qual é? Tem dois mortos e o jungle tá lá em cima, galera. Oportunidade de ouro. Vai e simbora. Pega essa parada aí, véi. Bora, bora, bora. Tem Violet aí pra levar rapidão. Já tô chegando também na cola. Porra. Vamos lá. Lungu tá chegando, mas não vai roubar não. Vai roubar não. Vai roubar não. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tá desgraça. Que fino. Meu Deus do céu. Que fino, Berg. Bora, 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 bora. Dragon ficou pra gente. Tudo ficou pra gente. O cara falando que o time não tem mapa. Vou ver se o problema é o time ou ele mesmo, hein. Pronto, vou pra cima daquela velha lá. Mataram ela antes de que eu chegasse, véi. Aqui, aqui, aqui. Bora que dá pra levar tranquilo. Todo mundo tinha morrido, véi. Se o mago ajudasse aqui também, era bom, né, véi. Ele avançou a lane lá e voltou. Tá bom, tá bom. Garanti. Haha, garoto. Segura. Segura. Segura que é meta. Haha. É, Vérez é meta, papai. É, Vérez é meta, papai. Triple kill da Valet. Eu fiquei com o double kill, mas tanquei o infinito ali, véi. Vou pra cima sem life. Bora, vai dar colé, papai. Ah, não deu. Ah, abusei. Eu queria ver, cara. Se eu conseguir assolar a Vérez da adversária, eu sem life, tá ligado? Ó o life que o cara ficou ali. Pô, poderia ter sido GG. Vai ser no meu. Ih, Valet. Vai pra lá, Valet. Vai lá, Valet. Vai lá, Valet. Meu Deus do céu, Valet. É GG, filho do cam... Ah, não. Se a Valet tivesse sido, era GG, cara. Era GG. Ah, agora vacilei, vacilei. Desculpa, pessoal. Desculpa. Eu poderia ter ido pela mídia junto com a Valet, ter dado a calma a ela e teríamos vencido o jogo. É. Vacilei, vacilei muito. Mas conseguimos aí, com os objetivos, várias torres caíram e tal. Tá tudo certo e a partida não pode acabar tão cedo. Bora brincar mais um pouquinho. A Valet agora tá matando bastante. Late game aí. Ela tá fazendo a build correta. Isso é muito legal. Ela poderia colocar aí agora, eu não sei. Talvez um item pra reviver. Ou ela pode colocar um Muramasa. Ela tem ali um rompo-fileira. Já tem uma perfilação legal. Não tem heróis-papéis aqui pra adversário, como tem dois ADC. Ela pode tá fazendo um Fafni, talvez. Não sei, vai rasgar os caras, velho. Vou ter que chegar naqueles ADC ali agora, hein. Vem aqui, parceirinho. Ah, correu. Correu bonito ainda. Bora, 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 bora. É GG, né, não, Valet? Ah, droga. Matei. Ah, Valet garantiu aqui. Boa, Valet. Nossa senhora. Eu tô muito forte, cara. Vai, Valet. Vai, Valet. Foca a torre. Foca a torre, filho da peste. Tinha que pular pra fora, velho. Tanquei o que deu ali. Galera, vou ter que recuar, velho. Tô sem life, velho. Tô sem life. Vai dar pra fazer nada aqui, não. Nossa senhora. Morindo pela beca. Tem que chegar lá, velho. Mas tô sem life. Nossa. Não, essa foi feia. Essa foi feia. Essa agora o morendetou. Eu errei uma skill, que era a skill do puxão. Pensei que ele ia correr pra lá, ele correu pra dentro da jungle. Nisso que eu errei a skill, parceiro. Foi o tempo dele dar só uns ataques básicos. A maciota fez o quadra kill. Se fizer pentakill, ganhei uma skin, parceiro. Ah, não é na live, né? Não, mas vale skin também, porra. Qual é? Caramba, o cara fez... Não, jogou fino ali o moren, velho. O moren fez o que ele não fez o jogo todo, tá ligado? O jogo todo ele fez agora. Galera, o jogo tá prolongando demais. Eu não tô gostando disso. Eles têm dois ADC. Não dá pra brincar. ADC a qualquer momento pode brilhar, tá ligado? No late game. Ué, Valt morreu? Ó, o Valt. Não vacila agora, filho. Era pra ficar safe. Não tinha ninguém vivo não, filho da pele. Pronto, pronto. Eu tô vivo agora. Tá chegando tropa ali ou não tá chegando tropa ali? A outra tá longe. O Vérez tá ali. Vou proteger essa aqui, por enquanto. Até a galera nascer. Ó, já tô com um item aqui pra reviver. Então já tô mais safe. Opa, já tropa aqui. Ah, mas esse cara protege ali. Eu vou proteger aqui em cima. MM já tá ali também. Pronto. Aqui eu limpo tudo sozinho. Já peguei uma quantidade legal de ouro agora. Pronto. Galera tá lá em TF. Eu tenho que ir lá, velho. Tenho que ir lá. Tenho que ir lá. Não posso fazer isso depois, não. Mulher Maravilha matou um. Boa. Boa. Mata outro. Mata outro. Vale que vai nascer. Boa, Mulher Maravilha. Tô indo. Tô indo. Tô indo a caminho. Tô a caminho. Tô a caminho. Nossa. Cheguei tarde, velho. Cheguei muito tarde, galera. Infelizmente, não deu pra ajudar em nada, velho. Tava no outro lado do mapa. A Vérez acabou fazendo o triple kill ali, velho. Não posso deixar os caras sozinhos contra a Vérez, porque eu tô vendo o poder dela. Então não dá pra vacilar, velho. Avançar essa tropa, pegar o pássaro aqui, porque, cara, vai rolar a drago. Dá visão aí, Vale. Só isso. Fica no matinho. Só pra gente ver os caras se aproximando. Tem até o Anas. Tem Red deles ali. Olha, Midi, 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 Midi. Não, Mulher Maravilha vai nascer, cara. Mulher Maravilha vai nascer. Mulher Maravilha protege ali de boa. Mulher Maravilha, pô. Nós estamos prestando atenção. Olha lá. Ela nasceu. Pronto, vamos lá. Bora lá, Vale. Vale tá brigando comigo pra ser MVP, mas o MVP já é dela, porra. Ela tem 12 assistências. Tem a mesma quantidade de kill que eu, mas morreu duas a menos e tem o dobro de assistências. Então jogou o fim. Estão ligados que eu vou entrar nesse meio aí, né, velho? Só quero que ele dê um vacilinho, cara. Ô, Velhos nasceu. Isso. É GG, 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 GG. Deixa esse filho da mãe aí tentando defender. Ah, todo mundo aqui, cara. Foram pra defender do Jidu, velho. Porra, não vieram, cara. Tô sozinho. Porra, tô sozinho, velho. Nessa desgraça na hora do GG, velho. Ainda vou ser solado pra essa porra, velho. Ah, vai se lascar, velho. Aê, matei. Tá demais, né, velho. Ah, não tá doido. Ah, o time foi muito vacilão, cara. É, podia ter acabado o jogo. Realmente, velho. Mulher Maravilha tem toda a razão. Eu fui sozinho ali, velho. Agora tem que ir no demo. Bora demo, 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 demo. O outro é o objetivo. Se fosse todo mundo, teria matado o Jidu bem antes. E era GG, velho. Espero que o Morin vai vir aqui. Ou a Veres, não sei. O Veres que foi com tudo ali pra cima do cara. Mas vou esperar que o Morin passar, cara. Ó, o Morin e o Telton lá no outro lado. Nossa Senhora. Vou morrer, mas vou reviver. Não! Droga, meu skill foi na Veres, cara. Mas deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Deu bom. Eu matei um deles. Não, não, não. Não matei não, mas... Pô, deu assistência ali. Vai matar esse aí e acabou o jogo. Ô, Deus. Eles não vão matar. Vai matar, vai matar, vai matar, vai matar. Agora eu quero ver o GG, velho. Vai todo mundo no GG, pelo amor de Deus, velho. Só tem esse cara de novo. Só tem esse cara de novo. Vai lá, vai lá. Todo mundo, vai. Te bate no objetivo, filha. Não bate no cara, não. Bate no objetivo. Isso. Vitória. Nos 20 minutos. Meu Deus do céu. Vitória. Deu pra gente aproveitar bem o personagem. Nice game. Eu espero que vocês tenham gostado aí, não só da partida em si, mas também da qualidade de gravação aqui desse jogo, cara. É muito trabalhoso trazer essa qualidade aqui de gravação pra vocês todos os dias. Porém, eu farei o possível aí pra trazer pelo menos um vídeo, assim, por semana, ou então pelo menos quando tiver uma grande novidade. Teremos ainda os vídeos das lives. Qualidade um pouco menor. Infelizmente, eu ainda não tenho uma placa de captura. E custa muito cara uma. Vai demorar um pouquinho pra que eu possa estar adquirindo. Tá aí, galera. MVP foi... Não, não foi nem meu. Nem da Violet, cara. O MVP foi da Sephora. O Pique Rick, salve pro Pique Rick aí que cedeu pra mim aí a Veres. Ele tinha pegado o primeiro. Eu perguntei, cara, eu posso jogar com ela? Eu vou gravar. Ele pode. Peguei lá. Show de bola. E ainda, cara, ganhou o MVP. Brilhou aí no vídeo, cara. É... Cara, a Vale que jogou muito. Ficou 16 barra 4, barra 14. Eu fiquei 15 barra 6, barra 11. Então, ela foi melhor que eu em kill, em assistência e em mortos também, morrendo menos. Já o nosso Magua, a Sephora lá, que eu não tava nem observando esse cara. Cara, o maluco tá 14 barra 6, barra 21. Cara, tivemos 50 kills na nossa equipe. Ela matou 14 e deu 21 assistência. Não vou tirar os créditos também aí do nosso suporte. Ficou 0 barra 5, porém teve 29 assistência. É, ele teve mais da metade das assistências. Então, sim, ela ajudou bastante. O que menos participou aí, mas também era o solo lane, foi nossa Mulher Maravilha ali. Porém, ela castigou um bocado a Veres, mas lá na frente ela sofreu mais. Acabou ficando negativo aí, nice game, galera. Compras rápidas, a build do jogo foi essa daqui, tá bom? E a taxa de participação foi essa aqui, o dano causado, quem tocou mais e tudo mais. Quem causou o maior dano foi o nosso Mago e a Vale, que eu fui o terceiro com o maior dano. Quem tocou mais no jogo foi o Mago e o segundo... Não, na verdade foi a Mulher Maravilha quem tocou mais aí, participou bastante. Quer dizer, tancou bastante, não participou tanto. O que teve a maior taxa de participação foi o nosso Mago ali, beleza? Então é isso, galera. Esse daqui foi o vídeo de hoje, Testando o Herói. Eu espero que vocês tenham gostado muito dele, beleza? Então é isso, galera. Até a próxima. Tchau!